Fala aí meus dofus mofuzinhas, aqui quem tá falando é o Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Cyan Arena E o seguinte galera, hoje mano, hoje, hoje, hoje é um negócio muito louco Além de ser tipo uma coisa bem da hora que a gente vai jogar aqui, um modo de jogo tipo com meus amigos Vocês vão entender daqui a pouco porque vai ser bem da hora Porque simplesmente tem uma surpresa muito legal E outra coisa que eu já queria avisar antes do vídeo começar Por favor, se você quer mais vídeo sério, deixa o gostei Eu desafio vocês a fazerem esse vídeo aqui, bater uns 25 mil gosteis pra mais vídeo de Serena E o seguinte, vamos lá Mano, hoje eu tô aqui com o Top, com a Sá, Kevin, Dre, e aí? Me apresentou primeiro, o Dre sumiu, o Dre não vive mais aqui Por que não? Eu fui na brincha do Dre Mano, e olha isso aqui, mano Mano, ô galera, agora velho, a Sá, vocês conseguem entender o que? Pra mim, você deu um beijo pra ela Porque ela é noob e ela é a única pessoa que poderia dar o beijo, igual o Top Line, Top Line é noob Top Line, tipo, é o Top Line, são as únicas pessoas que podem ter um beijo Ah, mano, não, 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 mano, injusto Não, imagina Olha lá, tá vendo, ela morre pra qualquer pessoa, matei já Agora imagina, tipo, eu e você com o beijo, Dre, você sabe jogar E aí? Eu sei jogar também, eu sou bom Você é bom aonde? Você é engraçado Isso, isso, é Não, não, isso, isso tudo, pessoal Eu fiz um vídeo lutando contra o Top, ao mesmo tempo, e ganhei dos dois Ah, tá, mano, todo mundo sabe, o Dre, o Arthur é um chorão Pra quem tá ligado, Arthur, Arthur é um menino que grava com a gente O Arthur é um chorão Tem que infinito É, óbvio, ele tem que infinito, Zé E o Top Line, ele só é engraçado, todo mundo sabe disso Top Line, você é bom pra contar piada, pra jogar Você é bom contando piada, suas piadas é legal Ah, meu Deus No jogo, não é só o Kevin, coitado Ah, o Kevin de fundo Ô, Madion, eu tenho só um raso, cara Você tem, nossa Ô, você sabe qual é pior? É a Sá, mano A Sá é muito engraçado, grande Bios, mano Porque ela tem um Bios e até agora São melhores Mano, ela não conseguiu me matar uma vez Vocês terem noção do nível de... Vou morrer de novo Ela não conseguiu me matar uma... Mano, é a pessoa perfeita pra ter um Bios Porque ela não conta em nada Oi, eu queria... Ah, mas ele é bonitinho Eu queria contar... É, ele é muito legal, mas ele é forte Oi, eu queria contar um segredo pra vocês Olha aí Vocês estão ligados que tá tendo muito hacker no Sai Arena e tal Tipo eu, Inê, eu tô usando o hacker, sinceramente Verdade, eu ouvi dizer quem tá usando Usando o hacker de ser ruim, né Então, é o seguinte, mano Ó, o Droid trocou de personagem, coitado Droid, só tem personagem fraco Ô, vocês estão ligados que tá tendo hacker pra caramba no Sai Arena, né, mano? Assim, cara Então, então é o seguinte Eu falei junto com os donos do Sai Arena, o Nuxi E o outro dono que é o Roberto Eu falei com os dois, conversei com os dois Mandei isso pra falar comigo A Sá morreu de novo, velho E vai ser o seguinte Eu vou conseguir alguma coisa Próximo ao GM ou ao administrador Pra que quando eu vejo um hacker, eu possa banir Caraca, você vai virar ainda o caçador de lendas Sim, mano, eu vou ser o caçador de hackers, velho Eu vou poder caçar os hackers O que vocês acham? Mano, vai ser muito da hora, velho Galera, comentei o que vocês acham Será que agora a gente vai conseguir melhorar o jogo fácil? Boa, Sá, velho Você vai ser o DIN, eu vou ser o CEN e o Toph vai ser o Castiel Como assim? Ah, tá Essa é a sétima de supernante Caça dois Ô, Inê, por que você não cria a Akatsuki? Pede pra eles criarem a Akatsuki aqui Porque o jogo... Mano, eu... Porque ele gosta de ser único Não, não é isso Não, então, é que eu tinha... Eu ia explicar isso lá no meu Instagram O jogo, galera, pra quem não tá ligado Eu falei um pouco sobre isso lá no meu Instagram O Sai Arena, ele tomou o copyright da Toei Isso, todo mundo que sabe, né? Eles tomaram o copyright da Toei Porque eles usam o personagem da Toei E tal, essas coisas E tipo, a Toei não deixa A Toei, pra quem não tá ligado, a galera é quem criou o Dragon Ball E eles não deixam fazer isso Se você usa o personagem deles Qualquer coisa deles Mesmo que o jogo seja seu Mesmo que você tenha criado do zero Mesmo que seja algo de fã A Toei vai lá e derruba o jogo Igual eu fiz uma vez com o meu canal Vocês lembram que eu tomei uma vez strike da Toei? Porque eu assisti... Porque ele tava reagindo É, então Porque eu assisti um vídeo de Dragon Ball Super A Toei pegou... Então, a Toei pegou e me deu strike Porque falou que eu tava usando o conteúdo deles Falou que eu tava usando... Falou que eu tava usando as coisas deles E eles fizeram agora a mesma coisa com o Sai Arena Vocês terem noção Eu tô espantado É... É, mano... Mano, é chato, né? É chato, né? É chato, né? É muito chato Agora ainda tem uma pergunta pra te fazer, cara O quê? A gente já tá aqui há um tempo E qual o objetivo do vídeo? Sei lá, matar a Sá Matar a Sá Tá conversando Não, matar a Sá Falar que eu vou conseguir o privilégio de ADM Vou conseguir banir todos os hackers E também explicar pro pessoal o que aconteceu com o Sai Arena Porque, tipo, muita gente tá pensando que o Sai Arena vai acabar Que vai parar de existir Não, galera Não vai parar de existir Não vai acabar Não, não é o fim A única coisa que vai acontecer Vai ser os personagens serem trocados Porque o Sai Arena não pode usar os personagens do Dragon Ball Porque senão o Dragon Ball vai continuar dando strike Daqui a pouco eles vão pedir dinheiro pro pessoal do Sai Arena Vai começar a virar uma confusão do caramba, tá ligado? Confusão mesmo, né? Cara, eu não vou mentir pra vocês, não Fiquei triste agora Não, eu também fiquei triste Quem não ficaria triste? Imagina, tipo, é... Fiquei triste porque eu achei que eu ia te matar e levar o Bills pra casa Ah, tá, claro É mesmo, né? Tem aquele negócio, quem conseguir me matar, leva o Bills E aí? Você não é triste, mano? Eu consigo te matar de boa Você não consegue me matar como, Kevin? Olha aqui, ó Olha aqui o meu personagem é muito forte Eu não sei o que deu no Inete Querer me dar o Bills do nada Deu sorte Beleza Não sei o que deu Ô gente, quem tá na nova versão? Osaram o grandão O que? Oi, Dê, quem tá na nova versão de Sai Arena O Bills e o Top Line? Ah, tá Você é bem forte Aí de repente o principal ataque dele vai se rolar É, não É, então, se não Se o principal ataque dele for comer um hambúrguer Pode ser você, Top Line Não, o principal ataque dele vai ser matar gente trouxa O Idle é o primeiro Não, eu acho que vai ser comer um hambúrguão Vai ser comer um hambúrguer, um hot dog Na hora de recarregar aqui Eu já morri há umas 20 vezes É mesmo, na hora de recarregar aqui Se fosse o Top Line Ele poderia ficar comendo um monte de miojo, né? Alguma coisa assim Igual o Top Line Aí Gente, eu posso ser a pessoa mais feia do mundo Só tendo meu personagem no jogo Eu já tô feliz Mas enfim Vamos fazer o seguinte Galera Comenta aí o que vocês acham Que deve, tipo O que a gente deve fazer no Sai Arena agora O que vocês acham Mata, mata Mano, já nem tá valendo mais Eu tô conversando com a galera Que já nem tá mais em vocês Mas enfim, pessoal Vou ficando por aqui Comentem o que vocês acham O que agora pode acontecer no jogo Personagens novos que vocês acham que pode ter Que eu vou tentar passar as ideias Donos do jogo, fechado E é isso aí Sobre o ADM, GM Mano, tomara que dê tudo certo Porque a gente tem que tirar Todos esses hackers do jogo E aliás, também Tem muita coisa pra acontecer Não vou falar agora Não vou dar muito spoiler Falou, tchau Fui Tchau